Seja muito bem-vindo ao Mário Marcini, 100% focado no YouTube, o vídeo de hoje, no sabadão, está pulando a fila, invadindo o espaço dos outros, porque hoje de manhã eu abri meu chat GPT e ele estava totalmente modificado, com várias funções que não tinha, e aí comecei a estudar e tentar entender o que está acontecendo com o chat GPT, ou seja, aquela versão 4.0 está liberada para todo mundo. Eu não estava conseguindo ter essa versão, abri hoje, está liberada para todo mundo e com várias e várias facilidades, várias e várias novidades, eu sempre trago as novidades para você, se você não sabe disso, se inscreva, ative o sininho, e vamos começar diretamente no próprio chat GPT. Então, o novo chat GPT, ele começa assim, dicas para começar, chat GPT pode responder questões, não partilhar informações confidenciais e confirmar os seus fatos, ok, vamos lá, já está vendo aqui, apresentamos o GPT 4.0, aí vem em inglês, traduzir em português, apresentamos o GPT 4.0, Agora você tem acesso limitado, limitado, tá, não é ilimitado, tem algumas coisas que ainda nós não vamos poder usar, mas muita coisa nós vamos poder usar. Ao nosso mais recente GPT 4.0, é mais inteligente, entende imagens, pode navegar na web e fala vários idiomas, experimente agora, aqui em cima já tem um aviso, aonde nós vamos ter o Explorar GPT, que é o novo, ó, Descubra versões personalizadas do chat GPT, criada para casos específicos da utilização, como escrever, investigar e programar. Então, vamos experimentar ele, é zerado, tá, eu abri um novo chat GPT, eu não estou utilizando o meu tradicional, não, porque ele apareceu no meu tradicional, mas eu ia perder essas informações para poder gravar para vocês. Então, aqui é o Explorar, você já tem aqui, ó, Guia Inicial do chat GPT, Script de Python de relatórios diários, pergunte mais sobre civilização, eu tive o que fazer, só sugestões tradicionais do chat GPT, vocês podem ver aqui que nós estamos, atualizar a plana, ou seja, seria para o upgrade, então eu estou no gratuito mesmo. Então, eu vou vir aqui, ó, Explorar chat GPT. O que que são o Explorar? Nós vamos ter acesso a tudo que foi colocado durante esse tempo no chat GPT. Ele, na verdade, ele está trazendo para a gente umas facilidades que já foram colocadas nele, os chamados GPTs, né? Os GPTs, eles são o que a gente cria aqui dentro, os comandos, e vai ficando para ele, e agora vai facilitar muito essa junção de todos eles num só. Então, você vai ter algumas coisas, como eu falei, pagas, mas a maioria aqui está liberada gratuita. Descubra e cria versões personalizadas do chat GPT que combinam com as instruções. Conhecimento esse de qualquer combinação e capacidade. Crie rapidamente postagens sociais, vídeos, folhetos e muito mais com Adobe. Mas, volta a dizer, tem coisas, por exemplo, criar imagens nessas coisas, ainda não está na gratuidade. Me ensine, seu doutor pessoal de A, copilot, copiloto, certifico de maneira mais inteligente, diagramas caprichosos. E tem desses. Aí vem várias divisões aqui, escrita, produtividade, investigação, análise, educação, estilo de vida, programa, programação. Você tem essas vantagens todas. Então, vamos lá. Aqui seriam as principais, que ele está sugerindo. Depois as tendências, gerador de imagem, GPT, academia, consenso, Canva. Vamos começar, então, pelo Canva para a gente começar a entender. Vou selecionar. Aí você vem aqui, seleciona ele. Vamos começar, porque o Canva a gente já conhece, já trabalha com ele, já atualizou agora a Bessa. Está em uma avaliação de três estrelas por enquanto. Tem mais de dois milhões de conversas. Ou seja, tem mais de dois milhões de opções para a gente pegar aqui. É que vem a classificação, as ações, obteia ou execute a ação fora do Jato GPT. Iniciar o bate-papo. Ou você pode já usar o tema de conversa. Vamos pegar um já pronto para facilitar a nossa vida. O que é o bate-papo é você ir criar o prompt, fazer o pedido para ele, como era no GPT antigo. E aqui tem, que tal um gráfico de citações inspiradoras para mídias sociais? Faço uma postagem no Instagram sobre o Pôr do Sol. Preciso de um post sazonal. Destaque, a minha trilha é o Caminhada Favorita. Vamos pedir aqui, faça uma postagem para o Instagram do Pôr do Sol. Selecionei. Aí ele vai perguntar. O Canva pretende falar com o chat GPT. Permitir? Vou permitir logo sempre, que eu vou deixar sempre eles falarem. Aí eu tenho que voltar para o inglês. É. Lembrando bem, eu tenho que voltar para o inglês aqui, tá? Para ele funcionar. Aí eu vou mandar regenerar agora. Vamos fazer uma postagem de Lubranche no Instagram sobre o Pôr do Sol. Então, Fogo, você poderia me contar um pouco mais sobre essa mensagem ou vibração que deseja que esse posto transmita? Eu vou deixar. Você escolhe. Novamente, para o inglês. E agora, porque senão ele para. Eu esqueço disso. Ele tem que fazer no inglês ainda. Ele vai me trazer em português, mas a gente tem que estar na língua em inglês. Olha lá. Já está trazendo tudo. Olha que barato. Então, já tem um pagode, né? Está meio doido também. Ah, tá. Mas aqui tem o Pôr do Sol lá atrás. Sunset. Então, está aqui, ó. Mas ele já trouxe bastante, ó. Post do Instagram, Sunset Flase. Aí, não trouxe em português. Ok. Nós teremos que colocar em português. Agora, pagode Sunset Azul Tropical. Ele trouxe 10 de dezembro, domingo, 15 horas. Ele vai buscando, na verdade, lá no Canva, o que aconteceu já, o que foi feito no Canva. Então, vamos voltar aqui para explorar a GPT. E, com isso, nós temos várias opções. Vamos começar aqui pelos filtros. Isso tudo aqui são opções. Vamos começar aqui pelos filtros. Escrita. Uma vez que traz em português, depois vai para o inglês. Por enquanto, tem que ficar nisso daí, tá? Escreva o conteúdo personalizado, desenvolvente com foco na qualidade e relevância da contagem precisa de palavras. Humanize A. O primeiro humanizador de A para ajudar a obter o conteúdo. Gerador de texto para videomaker. Pode pegar aqui, redator GPT, seu parceiro inovador na redação de anúncios. Vamos ver aqui, gerador de texto para videomakers. Selecionou, esse está com mais de 100 mil conversas. Você vê, o Canva estava com 2 milhões de conversas. Esse está com mais de 100 mil conversas. Vamos criar um vídeo de curtas no YouTube? Vamos começar criando um script? Ele vai lá, vai criar, como eu falei em inglês. Aí, toda hora, tem que traduzir para entender e voltar. Forneço um tópico. Simplesmente, vou colocar YouTube só. Eu coloquei só YouTube, ele vem aqui, ótimo. Estamos criando um vídeo para YouTube. Forneça o tópico específico para o vídeo. Por exemplo, como fazer... Tá, jóia? Como chegar a mil inscritos em 4 meses. Vou voltar para o inglês aqui para ele fazer. Aqui estão duas ideias diferentes para a narrativa e a duração. Escolha, digitando asterisco, asterisco 1 ou asterisco, asterisco 2. Primeira ideia. Dica rápida para alcançar mil assinantes em 4 meses. Duração, 60 segundos. Introdução, a meta, a tática e tal. Asterisco 2. Ideia 2. Estratégia detalhada para ganhar mil assinantes. Então, vamos lá no asterisco 2. Enviar. E aí, ele criou. Ótima escolha. Aqui está o roteiro de vídeo da estratégia detalhada. Título. Como chegar a mil inscritos em 4 meses. Cena de abertura. Narrador. Quero alcançar mil inscritos no YouTube em apenas 4 meses. Vamos te mostrar como. Cena 1. Narrador. Ou seja, ele faz tudo o que o outro fazia. Só que agora com prontos para os mais específicos. Ele facilita mais a nossa vida. Vamos voltar aqui novamente no explorado chave de EPT. Vou botar aqui espanhol. Quero aprender espanhol. Aprender espanhol. Colocar. Aí traz a opção aqui. Professor de espanhol. Uma inteligência artificial para aprender e treinar espanhol por meio de conversas. Você seleciona. E você vai iniciar o bate-papo. Olá, quero aprender espanhol do zero. Aí ele botou. Oi. Que ótimo. O que você precisa aprender espanhol? Para começar, me diga qual o assunto que você mais gosta. Pode ser música, filmes, esporte, viagem. Vamos usar esse tema para tornar o aprendizado mais interessante. E prático para você. E também com o familiar você está com espanhol. Já teve algum contato ou realmente do zero? Assim posso personalizar nosso estudo. E aí a gente vai conversando com ele e ele vai melhorando. Eu coloquei para ele que gosta de esporte e realmente temos que começar do zero. E aí ele vai trazer tudo para a gente. As traduções principais, as conversações para a gente começar. Até na espanhol, por exemplo. Olá, é Orla. Meu nome é Milano. Como se chama? Como ter lamas, né? Queria assim, né? A tradução eu não sei, porque eu também não sei falar mesmo. Prazer de conhecer. Muito gosto. Frases básicas. Algumas frases básicas. Como vai? Como estás? Eu gosto de esporte. Me gusta dele. Essa parte toda a gente pode ir fazendo. E nós temos um limite por horas. Tá? Eu fazendo aqui isso tudo, nós chegamos no limite por hora. Então agora, deixa eu ver que horas são. Então, meio-dia e 36, ele me diz que eu posso retornar às 16 horas para fazer mais. É porque eu fiz bastante, tá? Eu fiz bastante aqui do lado. Às vezes vai ser muito, às vezes vai ser pouco. Então, daqui a 4 horas eu posso retornar. Eu utilizei muito. Eu acabei fazendo muita coisa nesses testes aqui. Tanto é que eu já troquei até de chat GPT e passei para o outro. Para ver quanto tempo realmente eu poderia usar. Dá bastante coisa. Mas conforme vai passar o tempo, eles vão liberando cada vez mais tempo para a gente, né? Tem coisas em beta e outras já são definitivas. E aí você, como eu falei, escrita. Aí você tem essa aqui. Tudo que a gente viu, né? Produtividade. Aí ele traz a gente para as produtividades. Que é o campo, Excel, Slide, Diagrama. Agora eu vou botar tudo em português para facilitar mesmo. PDF. Você vai ter tudo aqui, ó. Basta você vir nos filtros. Eu quero estilo de vida. Mapa de astrologia. Fitness. Criador de música. Dap game. Guia de viagens. Só que mesmo se eu clicar aqui, ele não vai me deixar. Ele vai dizer que tem 100 mil. Ele vai apresentar tudo. Mas na hora que eu clicar, ele vai falar que só depois das 4 horas. Planejo de viagens. Meu sonho. Agora ele vai me dizer que eu já estourei, ó. Você atingiu nossos limites de mensagem. Nós estouramos o tempo para a gente utilizar o explorador de GPT. Explorar GPT. Mas nós temos direito ao GPT normal e o GPT normal já está no 4.0. Então, o explorador é que tem limites. Tem na gratuidade. Agora, o GPT 4.0 normal não tem limite. Só que a gente pode ver aqui, ó. Planeja um dia relaxante. Tá bom. Planeja um dia relaxante. Vamos lá. Vamos selecionar aqui. E ele vai fazer, ó. Claro, que tipo de atividade você normalmente encontra no mais relaxante? Pode ser qualquer coisa, desde lendo um livro até fazendo uma caminhada da natureza. E aí a gente vai continuando aqui, independente da limitação ou não. Aqui continua gratuito. Um dia relaxante no campo. Aí você pede e ele vai continuar fazendo. Ele não tem limite agora, entendeu? Aí vai dizendo, você vai conversando com ele como a gente conversa com todos os outros. Volto a repetir. O que tem a limitação é no explorar os GPTs. Pegar qualquer um aqui, pedir qualquer coisa. Só para ele dar aquela mensagem novamente mais tarde. Então é isso daí. O que eu quis trazer para vocês é essa novidade que vocês todos já estão tendo. E eu tive hoje. E vamos agora explorar. Conhecer cada passo desses promptings. Ou seja, cada passo, na verdade, desses GPTs. O nome agora são GPTs criados do chat GPT. Então é que tudo que a gente clicar ali vai ter um GPT já pronto. Ou 100 mil GPTs já pronto. Ou 2 milhões GPTs de conversas prontas para a gente poder aproveitar cada vez mais a nossa inteligência artificial. Como já vim falando desde o ano passado, né? Quem não usar inteligência artificial vai ficar para trás. Espero que você tenha gostado. Então deixe o seu like. Se gostou, deixe o like. Se não gostou, deixe o dislike e me esculacha nos comentários porque tudo vira engajamento. E se você ficou comigo até agora, muito obrigado. Aguardo você no próximo vídeo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma